Tipo mente abusada? Não, né, não? Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vem batendo Ela vai sem dano Ela vai quicando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos queimados Joga na cara, joga na cara